A Vida Eterna do Evangelho de São João, capítulo 3, versículos 13 a 17 Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o filho do homem Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto Assim é necessário que o filho do homem seja levantado Para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu filho unigênito Para que não morra todo aquele que nele crer, mas tenha a vida eterna De fato, Deus não enviou o seu filho ao mundo para condenar o mundo Mas para que o mundo seja salvo por ele Caríssimo irmão, caríssima irmã A igreja se celebra hoje a festa da exaltação da Santa Cruz Na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo está a nossa honra Nossa esperança de ressurreição Está a nossa alegria Gosto sempre de olhar para a cruz E o Evangelho nos diz agora Que nós buscamos e olhamos para ele Aquele que foi levantado Eu olho para a cruz e enxergo as duas hastes Uma que aponta para o alto, a ligação da terra e do céu E a outra haste horizontal que se abre No coração dessas duas dimensões Está o mistério do próprio Cristo Está o mistério do amor Acreditar na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo Dizer que na cruz está a nossa vitória Dizer que nela está a nossa salvação Significa estabelecer a confiança absoluta De que o caminho para solucionar os grandes problemas do mundo e da vida Está no amor de Deus derramado em nossos corações Como viver esta palavra Abrir-nos para que a cruz de Cristo O seu amor A sua entrega Seja a nossa salvação E que nós também Que queremos ser seus discípulos Aprendamos Aceitemos Acolhamos O convite a tomar a nossa própria cruz O que não significa Ter algum gosto mórbido pelo sofrimento Mas pelo amor Porque é o amor Que transforma Todo sofrimento Em vida Em esperança Para todas as pessoas É palavra de vida eterna